Está na hora do Café Missioneiro. Até as duas da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Ruy. Uma e dez, estamos todos vivos, não ocorreu golpe algum. E este é o Café Missioneiro desta segunda-feira, 16 de março de 2015. Ontem, lá na praça, me perguntaram se eu era a favor da manifestação. Eu sou a favor da democracia, eu sou a favor da nossa Constituição. E por isso, eu sou a favor das manifestações e também muito a favor da liberdade de expressão. Mas será que muitos que participaram dessas marchas em todo o país sabem que tem vida difícil fora dos centros e das áreas urbanizadas e chiques? Manifestações a pé e carro importado na sombra? É algo também a ser pensado. Algumas pessoas não precisam de Bolsa Família, do Fies, do Minha Casa Minha Vida. Mas, mesmo assim, eu acho que o PT fez muito pouco em todos esses anos de governo. E, principalmente, ele se locupletou com políticos e partidos para manter uma coisa que eles chamam de governabilidade. E, para mim, isso cheira a negociar. Para conseguir governar, o PT deu continuidade à mesma prática que viseja desde a chegada da corte imperial no nosso país. E é o toma lá, dá cá. E o resultado é esse. Por isso, no meu entender, que efetivamente as pessoas deveriam ir para as ruas. Acordos políticos que resultaram na maior história de corrupção do nosso país. Eu sou contra todos os políticos que usurparam as riquezas e, cada vez mais, exploram o nosso povo, independente de partido. Temos, como eu dizia há pouco aqui para os nossos convidados ainda, uma educação precária, uma infindável desigualdade social e uma política de saúde pública pífia. Então, é isso. Eu ontem fui para a rua e essa, enfim, é sobre isso que eu pensava, enquanto também trabalhava para postar aqui nas nossas plataformas o conteúdo na hora que estava acontecendo. O Marcos Luft também capturou ou captou algumas imagens aqui. Eram mil, mil e duzentos, enfim, mas mais de mil santangelenses estavam na rua de uma forma muito tranquila, muito pacífica, como em todo o país. Este é o meu boa tarde para começo de conversa, cumprindo o que foi estabelecido há duas semanas atrás. Está aqui comigo Gilberto Aioff, o presidente do Cinde Lojas, acompanhado da vice-presidente Aloiva Kaiser. E eu, junto com eles também, o meu amigo Adriano Nedel dos Santos, advogado, professor universitário e roqueiro. É mais ou menos isso que o homem é. Pois, um prazer receber vocês três aqui. A gente fala um pouco, logicamente, nesse primeiro início da nossa conversa aqui sobre as manifestações, mas o nosso programa tem uma visão absolutamente construtiva. Vamos em frente. E com o prazer, eu acredito que seja em primeira mão, o Cinde Lojas traz ao conhecimento da população números importantes em relação à nossa economia e os eventos que o Cinde Lojas realiza nesse ano. A preocupação com os feriados, Adriano Nedel dos Santos, que é, temos daqui para frente dez feriados. E o que que isso interfere na nossa economia? E na educação também, né? Exatamente, como professor. Porque daí o pessoal, antes de começar o feriado, está naquela, de cair fora. E na volta estão tudo sequelados. Vamos dizer assim. Essa é a palavra. Adriano, eu converso contigo aqui. É um prazer te receber aqui. Eu gostaria da tua visão em relação, a gente tem tempo para a nossa conversa hoje aqui, em relação a esses acontecimentos aí das últimas horas, seja na sexta-feira e ontem. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes da 104, da Novos Horizontes. É um prazer sempre estar com vocês aí, né? E ficamos lisonjeados pelo convite, poder participar de um momento tão importante, né? Logo após manifestações muito produtivas, né? Para a verdadeira compreensão da Constituição Federal em nosso país, né? Tanto os movimentos anteriores do dia 15, como do dia 15, a gente estava mencionando antes, eles trouxeram uma ideia de Constituição viva. Eu acho que nós nunca vivenciamos tanto, enfim, valores constitucionais como estamos fazendo agora. Então, acredito que é muito produtivo, digamos, tem para todos os gostos, né? A gente via cartazes com várias reivindicações, algumas inclusive... Inconstitucionais. Exatamente. E aí entra uma questão, o que fazer com os inimigos da Constituição, né? É uma questão muito interessante que alguns doutrinadores levantam, né? O que a gente faz com aquele cara que não quer respeitar a Constituição? Se nós formos extremamente, digamos, entre aspas, ditatoriais com ele, nós estaremos indo contra o aspecto procedimental da própria Constituição. Então, dar voz e vez para quem quer se expressar enquanto estiver pacificamente fazendo, até para quem estiver assistindo e olhando dizer, poxa, olha que bobagem que o cara está fazendo. Tá, mas então vamos ser específicos. Um cartaz que pede pela volta do regime militar, ele é inconstitucional? Uma pergunta que eu sinceramente não gostaria que tu tivesse me feito. hum, mas já que foi feito... Vamos lá, não é? Porque esse é um grande questionamento que surgiu ontem, Adriano. Sim, 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 com certeza, subjaz todo, né? Na verdade, o pessoal está desesperado e a troca de um monstro por outro não resolve o problema. Então, veja bem, o regime militar teve seu papel histórico no Brasil. A nossa Constituição de 88, ela existe do jeito que existe, graças ao regime militar. Então, nós não podemos dizer que nem o aspecto mais sombrio, como o mais iluminado da história, eles podem ser vistos só de uma forma. A intervenção militar que o pessoal está pedindo, em verdade, não tem amparo. Um amparo totalmente, digamos, dentro dessa carta magna. Eu não vou dizer que esteja fora do direito constitucional. Porque a própria revolução é um fenômeno do direito. Mas, em tese, para essa Constituição Federal, o que poderia haver, se houvesse, digamos, um grande abuso, seria o apoio, digamos, dos militares ou de quem quer que seja, para que a legalidade fosse, de novo, instituída. O que é uma grande indignação com a corrupção, né? Exatamente. Esse é o grande tema. Eu acho que as pessoas, elas apresentam uma ideia dessa, levantam o cartaz, quase que num sinal de desespero, de muita vontade, de mudança, de inconformidade. É o pedido de socorro, né? Exato. É o pedido de socorro. E eu vejo com muito bons olhos todas as manifestações, inclusive para que seja delineado bem as condutas das pessoas. Por exemplo, acredito que foi no dia 13, né? Sexta. Isso, sexta-feira. Isso, sexta-feira, a manifestação com a CUT, MST e o pessoal levantando. Enfim, o que chama a atenção é a ausência de bandeiras do Brasil. Na sexta. Nessa manifestação. E isso é algo ruim. Isso é algo ruim no momento do país. Exatamente. Eu acredito, assim, que as pessoas têm que começar a parar de brigar por partidos, porque o próprio nome já diz, é partido. É uma parte. E outra questão, assim, para o senhor Gilberto estar aqui coçando aquele microfone para falar. No meu entender, assim, o que fica, a gente pode até ter a opinião de vocês, mas é de se lamentar também da presidente não ter ido aos meios de comunicação, à noite, para dizer alguma coisa para a população, para essa população. E mandar dois porta-vozes, assim, muito preocupados em apaziguar, mas um papo que não convence. A sensação que eu tive, eu assisti, assim, a íntegra da entrevista. Então, gostei muito de algumas perguntas de alguns jornalistas do país. Me surpreendeu a clareza, por exemplo, uma repórter da TV Record, que a gente que a TV Record tem toda aquela questão em relação ao jornalismo, ao controle que ela tem em relação ao que está por trás da Igreja Universal, enfim. Mas perguntas, questionamentos muito lúcidos, que as respostas, no meu entender, na minha avaliação, não foram claras. Porque dizer que vai se tomar uma medida contra a corrupção, um pacote, enfim, isso já foi prometido há um bom tempo, foi promessa de campanha também, enfim. Isso poderia ter sido dito na semana passada já, não tem que se esperar as pessoas irem para a rua para dizer uma coisa, que todo mundo já tinha isso como promessa. Então, esse seria o meu ponto de vista. A gente até pode se concluir. Boa tarde, senhor Gilberto Aioff, presidente do Cinde Lojas. Mas que bom que estamos aqui, mais uma vez, para conversarmos. Só que esse cenário desse último final de semana, ele merece um pouquinho da nossa reflexão também. Um boa tarde à equipe do Café Missioneiro e aos ouvintes deste programa, que é diferencial e especial. Muito obrigado. Claro que dentro das manifestações, aí foi colocada pelo professor a discussão da parte política, né? Nós teríamos assunto para um ano inteiro, né? Sem dúvida. Aulas e aulas. Aulas e aulas, né? Mas também, dentro dos cartazes, aí teve as manifestações da parte da economia, né? Sem dúvida. Então, acho que cabe bem ao Cinde Lojas, dentro disso aí, comentar sobre isso. E quando você fala em economia, ela abrange a economia local, a economia estadual, depois vem a nacional e vem a integração com os outros países também. Entendo. Então, também seria um assunto para um ano inteiro de conversa. Mas nós teremos aqui, porque eu quero a participação do Cinde Lojas aqui no nosso programa, de forma mais efetiva. Eu acho que uma entidade que representa tantas empresas, e deixando muito claro, e eu acho que a gente já pode entrar, algumas explicações aqui. O que é o Cinde Lojas, né? Porque tem muita gente que acha que tal entidade representa... Por que ter CDL, ter a CISA e ter Cinde Lojas? Que diferença está na atuação de cada um, ou o que cada um representa, né? Porque, às vezes, as pessoas acabam por confundir isso e colocam tudo com a mesma... Embora, na sexta-feira, tenha sido divulgada uma nota conjunta das três entidades, apoiando a manifestação. Mas vamos, então, estabelecer esse diferencial em relação do Cinde Lojas às outras entidades. É, realmente existe também uma interpretação diferente dentro das entidades e dentro também do sindicato. Começando pelo lado do sindicato, às vezes, é comum ouvir que sempre é sindicato laboral dos empregados, né? E, na verdade, o Cinde Lojas Missões é o sindicato patronal, que é para representar as empresas do comércio varejista. Então, essa é a característica, é o local onde o empresário deveria buscar sempre, como quando tiver os problemas comuns, né? E que é um aliado para defender os interesses dele dentro do sindicato. Dentro das entidades, por exemplo, o CDL é um clube, e aí o clube é a mesma coisa que ele aceita, convida, né? Então, um grupo de empresários, um fórum... A CIS é a Associação Comercial. E o sindicato é uma entidade legal que é para defender os interesses quando tem negociações coletivas. É a entidade que é legalmente, junto com o sindicato laboral, para defender as negociações coletivas, não só salário, horário comercial, né? Por exemplo, na última negociação, eles entrou em pauta mais de 200 itens. Foram negociados 50 e poucos itens que servem durante um ano. Então, essa representação do sindicato é uma representação legal. E, junto com isso, não só a parte de negociações coletivas, mas uma série de produtos que também tem. E o principal produto que eu acho é justamente a oportunidade que os empresários têm e o local para ir defender os interesses dele. Em termos da região, para ver a importância que têm as empresas, só para nós termos em consideração que o Sindicato de Loja abrange 17 municípios da região, vamos socorrer aqui das informações, que é referente ao último trimestre do ano passado. Por exemplo, o número de empregos formais. São aproximadamente, arredondando os números, 32 mil empregos do total da economia na região das Missões. 17 mil e 500 é o município de Santo Anjo. O comércio varejista são quase 4 mil empresas em Santo Anjo das 7 mil empresas, que é o segmento que nós representamos. E que equivale a 22% do comércio. Então, são números de empregos formais. E essa parte de empregos formais é muito interessante, porque os nossos filhos, qual é o primeiro emprego que ele vai buscar? É nesse comércio, no comércio local. É daí que ele parte as primeiras experiências, e é onde o empreendedor investe em cima desse que está iniciando, com as suas características, que ele vai dando oportunidade, vai tendo a paciência, para ele se tornar um profissional, ele vai estudando, depois normalmente ele sai e fica. Então, o termo de giro não é por causa do empresário, mas assim é o interesse até do próprio colaborador, que vai buscar outros sonhos. E na parte de estabelecimentos comerciais, Santo Ângelo tem 5.333, o total de estabelecimentos comerciais. E na região são 11.150. Santo Ângelo representa 35% desses estabelecimentos. Como nós vimos, 23% dos empregos e 35% dos estabelecimentos é o município de Santo Ângelo. E uma outra coisa que também chama a atenção, que dentro desse segmento comércio varejista, 67% estão enquadrados na modalidade do Simples Nacional. Então, portanto, são pequenos negócios. E se nós considerarmos aqui, só para ter uma ideia aqui em torno de... Só para Santo Ângelo, na região seria 5 mil e poucas empresas, ou então 2 mil empregos, 2 mil empresas, qualquer incentivo que tivesse, um funcionário por ano, qual é a empresa que viria aí para 2, 3 mil empregos para ser alocado para Santo Ângelo. É um detalhe simples que é fácil para uma empresa pequena, um a mais, durante um ano, desde que os negócios se comportam, é muito melhor. Colocando o Adriano nessa conversa, de que forma, Adriano, tu imaginas que... Eu gostaria também de saber do senhor em relação à questão do Estado. O Estado, no caso aqui, a administração municipal, a figura essa do poder, de que forma poderia se incentivar? E eu coloco antes para o senhor a questão de que forma o nosso município, enfim, como se dá essa relação com o Sindilogas. Existe realmente uma proximidade com a Secretaria Municipal da Indústria e Comércio? E daí, para o Adriano entrar na conversa também, de que forma que ele vê isso, essa relação Estado e economia. Mas no nosso microcosmo aqui, dentro dessa nossa realidade aqui, porque se fala muito que necessitamos de empresas, que necessitamos de... Mas o que a gente está tentando encontrar? É o fio da meada de como que isso realmente funciona para que as pessoas possam entender. O nosso desafio também é porque existem muitas atitudes individuais. A própria... Está aqui o professor, a universidade normalmente faz o trabalho dela, as entidades também, e um pouco... E o próprio poder municipal, estadual, que fosse o caso, também faz as ações, mas são muito pontuais. Como uma forma estratégica para desenvolver isso, porque tem cinco mil e poucas empresas em Santo Anjo, e, na nossa opinião, devia se sentar junto, todas as entidades, e eu acho que o conhecimento, quem que tem a pesquisa, que é a universidade, e se está conversando sobre isso, tem um espaço para se atingir, inclusive um trabalho junto com as demais entidades, para se tornar isso aí uma prática, para ir buscar soluções, para não adiantar ficar chorando, ou cada um fazendo ações isoladas, que vai trazer pouco resultado. É separar por segmento essas empresas. Existe isso? Não existe. Estamos tentando buscar. E, numa vez que se separar, você conhece quem é quem, aí trabalhar, porque ela se identifica melhor, por segmentos, trabalha por segmentos, vê os problemas, que é diferente, às vezes tem muitos problemas que são comuns para todo o comércio, mas para o segmento, e aí sim trabalhar em conjunto, esses segmentos, ver o que precisa para eles se desenvolverem. E aí que entra isso aí, no momento que se desenvolver, qualquer atitude que tenha um desenvolvimento mínimo necessário, é muito simples para gerar um emprego. Por exemplo, as grandes empresas, esses dias eu estava lendo também, no caso de mercados, essas grandes redes, para contratar um funcionário, é acima de 40 mil de faturamento. Quando pega os mercados locais, é menos de 20 mil. Então, quantos empregos geraria essas pequenas empresas? Então, é isso que eu acho que é importante também, quando você vai pensar em emprego, vai para a renda, para o local. Adriano? Bom, a questão da economia e a ligação com a política e com o direito são um tripé, que auxilia a sustentar o Estado. Então, se nós pararmos para pensar, a economia é o que torna possível fazer a política. E o direito garante esses dois, através da legislação. Então, na verdade, essa geração de empregos, toda essa parte laboral também, que faz a nossa sociedade permanecer por aqui, não procurar novos ares. Então, isso é o sustentáculo do elemento humano do município, digamos, que é o povo. O povo se mantém aqui justamente porque é possível ter o mínimo de economia, digamos, o mínimo de dinheiro possível. E é claro que, tendo esse dinheiro disponível, para o município, para o IPTU, enfim, através de outras ações, seria muito importante que o município, no lado político, desse muita atenção para esse lado econômico, que é o que mantém até outros projetos, que nós temos visto na nossa sociedade, que é, por exemplo, o carnaval, aspectos culturais e tal, porque sem povo presente não tem como fazer nada. Então, a questão da manutenção de uma economia forte, ela é crucial para poder se fazer política, porque política sem dinheiro, ela não consegue fazer muita coisa. E a questão da legislação seria, numa visão mais liberal, seria para proteger justamente aquele que detém o dinheiro. Então, no caso, ou o município, ou no caso, os lojistas, mas poderia ser feito alguns incentivos, digamos assim, de várias formas. Deveria, inclusive. Ele observa da necessidade, da setorização, da identificação, na prática, o que é? Temos 5 mil empresas e não sabemos, eu imagino que seja isso, de uma forma, temos 5 mil empresas e não sabemos o que são essas empresas. Porque, às vezes, está lá registrado o ramo de atividade, fulano de tal ME, e tu fica naquilo, não saber exatamente o que essa empresa vende, ou produz, enfim, o que seria? De se fazer, então, um perfil das empresas existentes aqui. Essa coisa de setorizar é algo extremamente importante, porque isso facilita a negociação com fornecedores, entre outras coisas. A possibilidade de ações em conjunto, terminando com aquela visão antiga, que era do tempo do meu avô, mais ou menos assim, que aquele lá na esquina é meu concorrente, ele não pode ficar sabendo nada do que eu estou planejando, e tal. Eu também observo aqui, e eu coloco essa questão aqui, para a gente discutir no próximo bloco, de que forma essas pessoas poderiam se educar ou se preparar para não tratar o vizinho do outro lado da rua como concorrente. Isso é uma das questões extremamente importantes, que a gente sabe que é um conceito que já se transformou em alguns locais, e aqui ainda tem essa briguinha, por exemplo, do tamanho da logomarca, que se coloca na frente da loja, o número do telefone maior que o do concorrente, enfim. A gente conversa mais sobre isso, em seguida, depois do intervalo. O Café Missioneiro hoje mistura direito, educação, manifestações, empreendedorismo e uma perspectiva de futuro. Está conosco o presidente do Cinde Loja, o senhor Gilberto Ayolf, a vice-presidente que no primeiro bloco aqui ficou entre os dois aqui, que opinaram e não deram o microfone para ela. Agora eu vou pedir que o presidente Gilberto passe o microfone, porque é complicado a gente estar no meio. E o Adriano Nedel do Santos, nosso professor e vocalista da banda Black Wars, você sabia que ele tem uma banda de heavy metal que canta em inglês? Pois é, é assim. É mais ou menos assim a coisa. É o empreendedor, não. E estão fazendo sucesso fora daqui. Ele cada vez se manifesta aí de críticos internacionais, falando bem do trabalho dele, que é o eixo, que eu digo, o eixo Santões do Cerro Largo, os integrantes daqui e de Cerro Largo, que estão para o planeta aí. É uma coisa interessante. Mas sem fugir desse assunto, então que a gente volta depois. Senhora Loiva, eu gostei muito, assim, eu fiquei cuidando aqui do seu controle nesse primeiro bloco aí, de não se manifestar, e eu gostaria de exatamente o que foi dito na entrada do intervalo, para a gente continuar o nosso assunto aqui. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Novos Horizontes. O autocontrole é grande, mas, como todo brasileiro, também participamos da manifestação, da caminhada, e digo para vocês que eu vejo que essa manifestação é muito mais contra a corrupção, não contra um partido, não contra uma pessoa. E essa é a posição, eu acredito, que da maioria do povo. E nós hoje estamos aqui, então, em nome de lojas, e ouvimos falar em crise, em situações difíceis. O que eu digo para vocês é o seguinte, que todos nós do comércio trabalhamos com vendas. E o vendedor é uma profissão que está em alta agora, porque não tem máquina que substitua, ele precisa saber trabalhar nas relações humanas, ele tem que saber, digamos, se portar, se relacionar com o seu cliente, com o seu fornecedor, ou com o seu patrão, com os seus colegas, mas, principalmente, com o seu cliente, de forma eficiente. E não tem máquina que faça isso. Eu quero falar sobre isso. Isso é uma grande preocupação que eu tenho como consumidor. Eu, cada vez que eu resolvo comprar alguma coisa, dentro desse nosso contexto, eu faço uma pesquisa e vou para o estabelecimento comercial sabendo exatamente o que eu quero. Às vezes, até o número de série, a marca específica do que eu procuro. O que eu não me sinto bem como consumidor é chegar em um estabelecimento e sentir que existe uma pessoa tentando, vou usar uma palavra popular, tentando me desdobrar, de tentar me mostrar que determinado produto, enfim. Isso entra também numa necessidade que o vendedor hoje tem de uma super especificidade, de um grande conhecimento em relação ao produto que ele está vendendo. Isso implica em investimento do empresário, implica em qualificação no treinamento e numa série de coisas. Esta, este é o desafio. É, isso é realmente um desafio que nós temos, nós empresários, porque qualificar funcionários é complicado. Nós aqui não temos, assim, muitos cursos, mas a gente consegue, através do Senac, Sebrae, e mesmo tem algumas empresas que estão se especializando em treinamento de funcionários. Eles trazem esses cursos para as empresas e oferecem e, na medida do possível, vai treinando. Outro treinamento que tem é que, de acordo com cada setor, o produto que é vendido, os próprios fornecedores, eles trazem os cursos até as nossas empresas, até a nossa loja, e falam, por exemplo, ah, é um fornecedor de calçado, ele vem ali com todos os... tem a pessoa específica para vir treinar o funcionário sobre aquele produto, os benefícios ou tudo que oferece naquele produto. E eu acredito que, assim, deve ser as empresas também de eletrônicos e outras coisas. Eu trabalho com comércio de confecções e calçados é diferente. Sim, sim. É nesse sentido. Mas eu acredito que o vendedor sempre tem que se informar. Exato. O que o Sindy Lojas prepara para esse ano? Olha, o Sindy Lojas, ele está preparando campanhas promocionais bem específicas para as datas comemorativas, né? Que seria a Páscoa, o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, o Dia das Crianças e, finalmente, o Natal. Porque nós vemos que é um momento de união do comércio e que nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar juntos. E, para isso, nós conclamamos a todos os empresários de Santo Anjo, todos os associados representados do Sindy Lojas, que na próxima semana, provavelmente, nós já teremos uma comunicação oficial sobre esse assunto e também que nós estaremos chamando eles para adesão a essas campanhas. eu não posso adiantar muito hoje ainda porque elas ainda estão em estudo e já fizemos várias reuniões e aí a gente vai procurar adesão. Mas, pelo que eu senti, é ótimo para os nossos associados, para os comerciantes e é uma campanha promocional que será feita, estamos procurando a parceria das outras entidades para fazer uma campanha maior e toda essa campanha promocional de marketing será por conta das entidades. As pessoas, quer dizer, os comerciantes vão aderir à campanha e eles vão aderir só para trabalhar mesmo. Não tem que se preocupar com esse tipo de parceria mesmo. Exatamente. Nós queremos mostrar que unidos somos mais e que em Santo Ângelo o comércio vai trabalhar unido e que nós vamos fazer uma Páscoa excelente agora. Isso é um bom exemplo já do que eu falei há pouco, dos que ficam preocupados com a promoção do vizinho e acabam se esquecendo da sua. Tendo algo, um grupo de pessoas que está pensando para o grupo e isso parece ser muito simples, mas vocês encontram dificuldade de colocar numa mesma mesa pessoas do mesmo ramo essa palavra antiga aos concorrentes? Este é o desafio da consciência que nós falamos desde o início do empresário entender que é aquilo que ela colocou que tem o lema que unidos somos mais. então se pode ver em todas as entidades de classe o percentual de empresas existentes ainda baixo os que são associados e os que são associados também às vezes a participação deles também seja lá qual é o motivo que nós queremos descobrir e tentar fazer e é um desafio diário disso e uma convocação desses empresários para eles chegarem e nós poder montar essas propostas então agora como a Loiva falou nós vamos fazer um chamamento e vamos tentando vamos tentando agregar esses valores aos poucos e eu acho que tem que ter um início para se chegar a algum lugar muito bem o ano Adriano é um ano de feriados sim gente que por exemplo nós aqui no veículo de comunicação o feriado é algo muito complicado que a gente tem que adiantar muita coisa para o comércio tem também e o feriado mesmo é bom assim para quem para o estudante eu diria eu me lembro do meu tempo de estudante que eu ficava tinha aqueles calendários grandes que ficava marcando o dia que eu voltaria para Santo Anjo quando eu estudava fora então eu ficava cada vez por exemplo na volta da Páscoa na segunda-feira na volta da Páscoa eu já começava a contar o feriado de maio e era assim né como que tu vê isso assim porque eu imagino a gente tendo três dias a gente vai viajar vai consumir e tal mas eu quero esse contexto para ti sobre a ótica da educação mas pensando no que que eles porventura tem para dar como recado hoje aqui é a questão do feriado a questão do feriado nunca é bom para o empresário né que é um dia menos de venda então é bom para quem é assalariado né porque é um dia mais de folga então sempre fica aquela tensão assim a alegria estampada no rosto do digamos funcionário e aquela tristeza porque as vezes cai num dia bom por exemplo sábado é um dia excelente de vendas né e cai um feriado no sábado é um dia morto né então isso também na questão da educação é um problema né especialmente para matérias que são muito densas e muito relevantes como aqui eu leciono por exemplo no IESA né que é o direito constitucional que com todas essas tensões que estão acontecendo debates não faltam a serem feitos né e o feriado na verdade ceifa né momentos únicos né que nós podemos ter mas ao mesmo tempo também pensando sobre outro viés é um respiro para o aluno né que está debaixo de mau tempo ali então tem que ser harmonizado esse ano em especial eu não sei se a loiva ou o Gilberto esse ano em especial é algo assim praticamente sem precedentes nos últimos tempos tem determinados estados ou cidades do país que chegarão até 13 feriados nós aqui a gente estava entre o 10 e o 11 enfim são 10 datas né é esse vamos transformar esse assunto em números né são 10 feriados e desses 6 são fim de semana né que bonito né espicha isso né o que equivale ao dobro de 2014 né e aqui tem também um estudo que cada dia de feriado dá um impacto de 9 a 11% do lucro de um dia trabalhado né e tem setores por exemplo turismo alguns setores que são privilegiados com isso mas como num estudo feito ali pela Fé Comércio numa média geral vai representar 1,5% 880 milhões de faturamento a menos então como tem uma projeção se der certo né de 2,8% a 3% de crescimento de vendas em 2015 desses aí a metade vai ser prejudicado por causa dos feriados então é significante como uma forma global né respeitando que vai ter sempre alguns setores que vão ser privilegiados mas em termos globais o comércio está sentindo essa dificuldade quase 50% da possibilidade de crescer vai ser perdido por causa dos feriados pois é nós vamos a mais um intervalo e em seguida retornamos para o final do programa a melhor a melhor a melhor novos novos o intervalo teria que ser transmitido também aqui porque são pessoas com muitas ideias com conhecimento de situações e tal mas eles vão me prometer voltar aqui e dois assuntos falados aqui no intervalo que é a realidade ou uma visão tranquila sobre o horário de natal que é uma coisa que gerou muita discussão eu acho que temos belas conclusões sobre isso então nós vamos não vamos esperar até dezembro para falar sobre isso mas de falarmos antes disso até para que alguns mitos aí desapareçam e outra questão absolutamente importante é a questão em relação ao fechamento ou não dos supermercados nos domingos e tal o feriado já é fechado esse assunto a gente pode pincelar um pouquinho presidente Gilberto mas o seu microfone essa área não faz parte porque também o sindicato faz parte do comércio de varejista mas aí são três áreas tem peças que tem um sindicato próprio e de alimentação que é o outro sindicato e o nosso setor daí seria mais o varejo então aí eu acho que caberia a eles esse assunto é impressionante porque eu tenho tentado várias pessoas para que venham conversar aqui comigo e o que aparece é assim vamos esperar enfim e tal e o jornalista acaba por descobrir em diálogos assim questões importantes que teoricamente deveriam ser discutidas e chegar ao conhecimento da população a questão aqui no caso em Santo Ângelo faria com que os pequenos mercados conduzidos por suas famílias tivessem um público enfim maior nos finais de semana mas também temos a questão da segurança alimentar de que forma em pequenas estruturas conseguirão manter refrigerados e funcionando porque existiria fiscalização nos finais de semana e tal de todos esses pontos e tal então é uma coisa claro que se perguntar para a população a população vai dizer não eu quero um supermercado aberto no domingo então é uma questão que nos próximos meses aí vai gerar muita discussão na cidade e eu gostaria de tratar essa questão daqui aqui nesse programa sem influências influências externas assim né de dar espaço efetivamente para todo mundo se manifestar é lógico que qualquer um de nós aqui pode se posicionar como consumidor mas temos um lado das outras pessoas eu quero a finalização eu sei que tem uma lista de coisas aqui ainda mas a gente está chegando ao final do programa a senhora tem alguma colocação no final eu vou colocar ainda sobre a nossa campanha agora para a Páscoa uma delas é que a gente vai fazer um horário estendido provavelmente até 20 horas outras outros atrativos são exatamente digamos assim as campanhas serão praticamente no lado de marketing financiadas pelas entidades e é uma maneira que nós vimos que agora é um momento assim que está um pouco mais difícil a gente vê que para o comércio vão subir aumentando as taxas os impostos as despesas e nós queremos dar um digamos assim uma motivação ao comércio santorgelense e verificamos que se nós fizéssemos campanhas em todas as datas comemorativas e nos uníssemos nesse ponto a gente vai se sentir mais motivado vai surgir um outro clima na cidade então é exatamente isso que nós pretendemos então a nossa campanha a data nós já temos é do dia 1º ao dia 11 então é só a adesão dos nossos colegas conclama todos os colegas empresários do comércio como é que as pessoas devem fazer elas vão na verdade vai ser uma campanha muito simples porque a gente não tem ainda todos os dados eu não tenho como adiantar detalhes mas a adesão será simplesmente porque o comercial vai ser feito em conjunto e não haverá custo para os comerciantes e para aderir ela só vai ter que comunicar aos cindiloges a sua adesão porque nós precisamos saber até para fazer a divulgação muito bem e o senhor senhor Gilberto que bom que já estamos virando velhos amigos aqui né nós que agradecemos essa oportunidade que é o desafio de uma entidade fazer essa comunicação né e através desse programa aí nós temos certezas que é um já falamos no início uma comunicação diferenciada né e quem está está ouvindo com certeza vai entender melhor né nós percebemos que nas próprias reuniões que se faz sobre um tema existe aquela discussão no primeiro momento que é às vezes radicais mas cada vez que você vai conversando da mesma forma que nós estamos entendendo aí vai chegando com alternativas e soluções cada vez melhores mais aperfeiçoadas e é isso que eu acho que é o papel da que a entidade tem que fazer é colocar na mesa de negociações e procurar buscar soluções com o mínimo possível de problemas nunca se vai livrar deles né mas se pode amenizar bastante então essa também é uma oportunidade dessa comunicação importante que nós precisamos com a entidade fazer com a população que são nossos clientes e com os associados ou representados que é o comércio varejista muito bem Adriano Nedel do Santos tem uma promessa aqui do Black Wars fica como nosso assunto final o videoclipe pronto editado e onde ele está eu sei que foi gravado lá no aeroporto e tal como é que é como é que é essa história porque a cópia que nós temos aqui como se fosse antigamente que tu pegasse um disco ou uma fita cassete Adriano gastava né sim tá gasto aqui o que a gente tem o arquivo aí tá gasto o arquivo mas que maravilha na programação da NHTV me conta sobre isso a gente assim fica muito feliz com a aceitação do público e especialmente pelo carinho de vocês com a nossa banda o incentivo porque é muito difícil fazer viver da música e mais difícil ainda viver digamos do rock mais pesado fica mais pesado ainda para se viver mas a gente a gente é meio maluco mesmo então a gente está sempre buscando alternativas tu não me explicou do clipe que eu sei que está gravado que vocês passaram um final de semana acampado lá no aeroporto conta pra mim como é que foi foi especial a gente ficou eu praticamente dormi o aeroporto está fechado então eles aproveitaram pra fazer um monte de coisa lá bem bom acharam uma utilidade no aeroporto a gente foi lá ficamos desde a tardinha acampamos ficamos até amanhã vimos um belo pôr do sol um belo nascer do sol e filmamos a música Long Roads que é o próximo clipe da Black Warts então essa parte da banda já está concluída então falta agora só fazer a história que subjaz a trama que vai ser filmada pós-produção edição isso e nós vamos também contar com alguns atores vamos fazer uma história pra contar um pouco o que significa longas estradas longos dias me levando pra um lugar melhor e foi simbólico no aeroporto foi muito legal foi uma visão que eu acho que todo santo angelense deveria ter assim na retina claro que isso seria inviável mas é um ponto de vista legal é um ponto de vista sensacional lá no alto no final da pista quer dizer onde o avião vai decolar ou vai pousar quem sabe de repente seja simbólico pra Black Warts também decolar vamos fazer a questão muito bem passamos do horário conferindo aqui duas e cinco já e o café missioneiro retorna amanhã com o Thiago Meyer Mendes e o pessoal do IESA Adriano que estará aqui justamente pra falar sobre os cursos de pós e tal que o IESA tá preparando estão sensacionais altamente recomendáveis com uma equipe muito qualificada já vou fazer também uma propaganda prévia pra instituição porque realmente faz a diferença eu por exemplo fiz pós-graduação no IESA fiz duas pós-graduações lá e fizeram toda a diferença assim na minha vida acadêmica como docente também e eu respiro a educação também é uma instituição única na nossa região o nosso curso de direito foi um dos primeiros cursos do interior do estado né então tem uma história gigante né e não só no direito mas altamente recomendável passar por lá enfim e democraticamente como é esse programa na quinta-feira eu acredito estará o pessoal do direito da URI que levou um cincão agora a semana passada né inclusive na URI fiz meu mestrado na URI também né então é aquela questão né Dela Rui assim que a gente comentava da concorrência né não precisamos tratar como inimigos aqueles que nos rodeiam né e isso serve pra política serve pra educação serve pro comércio acredito que o sol brilha pra todos e constitucionalmente falando a democracia é um princípio que deve reger nossa conduta pública e privada ele deu o boa tarde eu dou o meu agora rapidinho até amanhã a Obrigado.